Giovanni, eu queria que você contasse um pouco a história da renovação da infraestrutura que vocês fizeram recentemente, começando pelo desafio que vocês tinham, que necessidade vocês tinham e que impacto isso trazia para o negócio de vocês. Assim, a Pratida Anaduz é uma indústria farmacêutica no interior do Paraná, que fabrica hoje 12 bilhões de doses terapêuticas por ano, ou seja, são mais de um bilhão por mês. E o desafio que nós tínhamos de dar disponibilidade aos sistemas era muito grande. E nesse sentido, a gente procurou a IBM para ser parceira nossa, para estar fazendo um projeto de alta disponibilidade para a Pratida Anaduz. E como é que foi esse projeto? Por que a IBM foi escolhida? A IBM foi escolhida porque desde 2011 nós trabalhamos com o ambiente Power. Nós temos Power 7 em 2011, Power 8, agora e depois no futuro Power 9. Então, quando você olha para o ambiente e você vê 420 dias de uptime, sem queda, sem parada, em cima de Power, você não tem por que não escolher em IBM. Então, os storges V7000, G2, trouxeram para a gente tolerância à falha. No mais, isso não tem parada mais a nível de storage. Em caso de queda de energia, queda de um data center, incêndio, então nós estamos, hoje a gente consegue garantir a disponibilidade do sistema para que a indústria tenha esse compromisso com a sociedade. Esse projeto foi concluído quando? Esse projeto foi concluído esse ano, foi em junho desse ano. Concluímos agora esse projeto. São praticamente cinco meses de operação e tal. Como é que você está avaliando o funcionamento desse novo ambiente? Olha, nós já tivemos alguns incidentes e conseguimos deixar o ambiente funcionando funcionando sem atrapalhar, sem a percepção do usuário final, que é a indústria farmacêutica, em si não parou a operação. Então, foi 100%. Muito bom. Perfeito. E houve uma alteração de normas da Anvisa que levaram vocês a mudarem, a fazer algumas alterações do data center também. Você pode contar para a gente como é que foi isso? Existem normas da Anvisa que garantem a integridade de dados. E você com dois data centers em cima de ambiente power e storages robustos, você garante integridade muito mais do que simplesmente backup do antigo TSM, Spectrum Protection atual agora. Então, nós escolhemos essa garantia de integridade pelo fato de que nós não podemos dar o luxo de ficar parado o data center por um dia que se quer, ou muito menos por 30 dias, se algo crítico acontecesse. Então, nesse sentido, a gente consegue garantir essa norma. E essa garantia vem especificamente do IBM Storage, é isso? Vem especificamente do IBM Storage. Ela garante a replicação síncrona dos dados e a tolerância à falha de dados. Então, ela garante a integridade dos nossos dados.